Hoje, dia 27 de novembro, é a realização de um sonho que pensámos que não se fosse realizar. Hoje, dia 28 de novembro, é a realização de um sonho que pensámos que não se fosse realizar. Hoje, dia 28 de novembro, é a realização de um sonho que pensámos que não se fosse realizar. Hoje, dia 28 de novembro, é a realização de um sonho que pensámos que não se fosse realizar. A Dirce, a minha colega, parceira, cúmplice, amiga, ela tinha este sonho em paralelo e as duas começámos igualmente em paralelo. E começámos a pensar, ok, vamos lá fazer, só criar pelo menos só uma mercenaria em que tu faças a tua linha, eu faço a minha, mas a gente tenha um time. RUM é R-U-U-M em Estónio. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu quero dizer quarto, espaço, é o ingrediente principal da nossa bebida favorita, que é a pina colada. Simples quanto isso. Eu sinto que as pessoas cá não compreendem o que é que é o design e não valorizam o design, não têm noção que tudo que está à nossa volta é design. Seja o sapato que nós calçamos, há o tembler que nós utilizamos, é tudo design. Por trás desse utensílio existe um conceito que foi desenhado, elaborado, criado por alguém. Acho que há imenso talento, há abertura, mas acho que ainda temos um período, um longo caminho. Isto é surreal. A quantidade de pessoas que está aqui para nos apoiar é surreal. A resposta que estamos a ter, os elogios que estamos a ter é surreal. Tchau, tchau.